Não sei por que razão Sorriso te provoca sem razão Não rias, meu amor, caminha grande Não rias, por favor, o meu sofrer Tem cuidado comigo, talvez para teu castigo A sorte à minha porta vai bater Podes passar da vida sem os cuidados E fazer juradas a mentir Mas olha, meu amor, estás enganada A vida não é só levada a rir Não rias, meu amor, caminha grande Não rias, por favor, o meu sofrer Tem cuidado comigo, talvez para teu castigo A sorte à minha porta vai bater Não rias, por favor, o meu sofrer Não rias, meu amor, não rias, por favor, o meu sofrer Tem cuidado comigo, talvez para teu castigo Mas digo, a sorte à minha porta vai bater Não rias, por favor, o meu sofrer Não rias, por favor, o meu sofrer